A gente continua falando de oportunidades, agora falando de mercado de trabalho, tem vagas de emprego aqui para a região, fica ligado. Já lhes tem vagas para solgueiro, ajudante geral, analista de sistemas e atendente de telemarketing. Estrela do Oeste tem oportunidades para auxiliar de produção, analista fiscal e consultor de vendas. Fernandópolis, lavador de caminhões, motorista truck e motorista carreteiro. Santa Albertina, gestor de operações agrícolas. Santa Fé do Sul, moleiro e Santana da Ponte Pensa, capataz. Para mais informações é só ligar no telefone 17-98800-7648. E Birigui tem vagas para costureira de confecção, mecânico de caminhões, motorista carreteiro, salva-vidas e borracheiro. O telefone do Pate é o 18-3642-3778. Lá no nosso portal de notícias existem outras vagas, como farmacêutico e assistente de loja em Prudente, operador de caixa em Rancharia e assistente de loja em Rosana. Acesse sbtinterior.com barra empregos que está tudo lá para você.